Bem-vindo! Você está agora na centésima, trigésima, segunda vídeo-aula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillot. Realizaremos mais um exercício da matéria de algoritmo e programação na lista adicional de controle, repetição e fluxo. E agora o exercício é o 23. O 23 pede o seguinte no enunciado. Escreva um programa em Linguagem C que leia a temperatura mínima registrada em cada um dos 30 dias do mês de junho de 2012. Leia o valor de T, que é a menor temperatura registrada durante o ano de 2012. E indique quais foram os dias do mês que houve uma temperatura igual ao valor de T, que no caso é a menor temperatura do ano. E a quantidade de dias que a temperatura mínima de junho foi maior que T. Podemos trabalhar então com valores do tipo int. Temperatura em Celsius aí geralmente é um valor redondo, né? Então vamos às variáveis. Vamos criar uma variável para dia. E essa variável vai ser a variável também índice do comando for que vamos usar. Vamos criar a variável chamada T, que é a menor temperatura do ano aí que vai ser lida. Vamos criar uma outra variável aí que vai armazenar as temperaturas do mês de junho. Podemos então nomear essa variável aí, sei lá, para a variável D já tem. Para a variável A mesmo, né? Ou melhor. TJ, temperatura de junho, ok? E mais uma variável C, que vai ser a variável contador. Vocês vão entender por quê. Então a primeira coisa é um printf. E esse printf vai pedir ao usuário que digite a menor temperatura de 2012. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto em vírgula. Um scanf logo a seguir. Lendo o valor int de inteiro, percentual i para ler inteiro. E, e comercial para armazenar na memória, a variável na variável T. Após o scanf, o printf e o scanf para a leitura da menor temperatura do ano, realizaremos então o comando for para pedir todas as temperaturas dos dias do mês de junho e realizar as operações. Então, como falei para vocês, a variável D vai ser a variável índice do nosso comando for e ela começará em 1. D iniciando no primeiro dia. Enquanto o D for menor ou igual a 30, que são os 30 dias do mês de junho, então, D vai ser igual a D mais 1, ou seja, D mais mais, que dá na mesma. Abrimos então o bloco desse comando for e com o printf, ele pede o seguinte. Digite a temperatura do dia percentual i de junho. Vou fechar esse printf e, seguido de um scanf, para fazer a leitura da variável TJ, que é temperatura de junho, lendo em inteiro, percentual i, para ler inteiro, e armazena esse valor em TJ, que é temperatura de junho. Então, fechando o scanf, um ponto e vírgula, nós já vamos ver e ter um if aí dentro desse comando for. E o if vai funcionar dessa seguinte forma. C. Vamos ver aqui o seguinte agora. Escreva um programa de linguagem C, que pegue a temperatura mínima do ano e as 30 de junho. Ok. E ele quer também o seguinte. Quais foram os dias do mês que houve a temperatura igual ao valor de T? Então, o que é o valor de T? É a menor temperatura do ano que foi lida no primeiro scanf. Então, se T for igual, não se esqueça que o sinal de igualdade é composto por dois sinais de iguais na condição. Ok. Então, se temperatura, se T for igual ao TR, ao TJ, aliás, ao TJ lido atualmente, Então, o seguinte acontecerá. Um printf informando o seguinte. Vamos fazer uma tabulação aqui. Contra barra T, contra barra T, para dar um espaço aí para a direita. E ele vai dizer o seguinte. O dia percentual de junho Teve Teve É A mesma Teve a menor Também teve a menor, né? De junho Também Teve A menor Temperatura Do ano Fecha-se Essas aspas duplas Vírgula Vamos Mostrar a variável D E, não se esquecendo também, aqui em cima Vamos mostrar também a variável D No printf de cima Então, se a temperatura mínima do ano For igual à temperatura lida Do dia Do mês de junho Então, esse printf aqui acontecerá O dia Tal De junho Também deve Também teve A menor temperatura do ano Fechamos esse bloco Da primeira condição do if E Realizaremos, então, um else if Para o seguinte Se não Se não teve A temperatura igual A temperatura mais fria do ano A gente vai ver A segunda condição A segunda condição Ele pede o que? A quantidade de dias Que a temperatura mínima Ou seja, T De junho Foi maior Que a temperatura mínima De junho Foi maior que T Ou seja Se TR TJ, né? Desculpa For maior Que T Que é a menor temperatura do ano Então O seguinte bloco Acontecerá O nosso contador Atribuirá O nosso contador Mais um Ou Se você preferir C mais mais Que dá na mesma Fechamos, então Este bloco Não esquecendo De voltar Lá na criação Da variável E essa criação Da variável Inicializará Com zero Vamos setar Zero Para essa variável C Para não dar nenhum erro Na soma Dos dias Que a temperatura mínima De junho Foi maior Que A temperatura mínima Do ano Como de costume Teremos que ter Um else Final E esse Else Final Não acontecerá Nada Se a temperatura De junho For menor Do que A menor Temperatura do ano Então Nada acontecerá Mas não tem Muita lógica Porque Se já informamos A menor Temperatura do ano Não tem Não tem Muita lógica Se Fazemos a comparação Com a menor Temperatura Enfim Pode ser que junho Tenha Um dia de temperatura Menor Do que a menor Temperatura do ano Se essa menor Temperatura For Até Na data Que foi lida Ou seja O mês de junho Mas vamos lá Vamos ver se está funcionando Então Fechamos o bloco For E Precisaremos De um printf Para mostrar o resultado Final Falando o seguinte Vamos Quebrar uma linha Contra a barra n E Duas tabulações Contra a barra t Contra a barra t Para dizer o seguinte É Deixa eu ver aqui A Quantidade De Dias De junho Que teve A Temperatura Acima De Percentual I Foi Percentual I Fechamos Aspas Duplas Vírgula Então Temos que mostrar A variável t Que é a menor Temperatura do ano E A Temperatura Aliás O nosso Contador A variável c Fechamos Fechamos Prentf Finalizamos com Ponto e Vírgula Vamos nos atentar Aqui para ver se Todos os blocos Dos ifs Aqui dentro do Bloco for Está fechado Eu acho que está Tudo correto Vamos ver se Essa tabulação E essa Quebra de linha Está tudo correto Também Vou apertar Então F11 No meu teclado Para compilar Executar E vamos ver O que vai Acontecer Então ele pediu Digite a Menor Temperatura De 2012 Eu não sei Qual foi a Menor Temperatura De 2012 Vou Supor Que foi 7 Graus Ok Vou apertar Enter Ele já pediu Digite a Temperatura Do dia 1 De junho Ou seja No dia 1 De junho Vou dizer que Essa temperatura Foi igual A menor Temperatura Do ano De 2012 7 Então ele já Diz ali o seguinte O dia 1 De junho Também Teve a menor Temperatura Do ano Então vamos Quebrar uma linha Ali agora Depois Dessa Desse aviso Vamos ver se agora Vai ficar melhor Aí Mais organizado Dia 7 A menor Temperatura Do ano 7 Para o primeiro Dia de junho Agora melhorou O dia Primeiro De junho Também Teve a menor Temperatura Do ano Se eu fizer Disser que O dia 2 De junho Também Teve 7 Graus A mesma Coisa Acontecerá Vamos Então Fazer Temperaturas Diferentes Vou informar 21 Para todos Os outros Dias Do dia 3 Ao dia 30 Digite a temperatura Do dia 13 De junho Temperatura Do dia 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 Subir aqui Um pouquinho A tela preta 29 E 30 Do dia 3 Ao dia 30 Então Teremos 27 27 Temperaturas Acima Da menor Temperatura Do ano Que foi 7 Graus Vamos apertar Enter E ver se Isso está certo A quantidade De dias De junho Que teve Temperatura Acima De 7 Foi 28 Eu errei Alguma coisa Vamos lá 7 7 7 Para o dia Ah não Foi de Dia 28 Desculpa De dia 3 Ao dia 30 São 28 dias Só fica 2 dias de fora Que é o dia 1 E o dia E o segundo Dia de junho Que foi Igual a 7 Então Como vocês podem ver Está funcionando Corretamente Vamos fazer mais um teste Agora Para dizer o seguinte Vamos dizer Que teve Foi 7 Graus Aí A menor Temperatura De 2012 Eu vou dizer Também Que a temperatura Do dia Primeiro Foi 12 Vai contar Como Uma temperatura Acima Na variável C Vou informar Que o dia 2 Teve menos Que 7 Graus Vou informar 5 E ele não Vai ser Contabilizado Na variável C Que é a variável Que conta A temperatura Acima de 7 Graus No mês de junho E Vou informar Uma Temperatura Igual A menor Temperatura Do ano Legal O dia 3 De junho Também Teve a menor Temperatura Do ano No caso No caso a menor Temperatura É dia 2 Mas como a leitura Supostamente Vai ser realizada Em junho Então Esse 5 Não Entrará Nessa pesquisa Então Para todas as outras Temperaturas Vão informar 21 Vamos ver aqui Dia 1 Dia 2 E dia 3 O dia 1 Vai contabilizar Como temperatura Acima de 7 Graus O dia 2 Não vai contabilizar E o dia 3 Também não Então Se formarmos 21 Para todos os outros Dias Teremos que ter 28 Também Confere Porque Apenas o dia 2 E o dia 3 Não será Contabilizado Desculpa Apenas o É O dia 2 E o dia 3 Não será Contabilizado Porque É menor E igual a 7 Vamos lá Chegar até 30 Terá que chegar Então Como vocês podem ver A quantidade De dias De junho Que teve a temperatura Acima de 7 Foi 28 Vamos até acrescentar Aqui No printf Dizendo Graus Foi 27 21 21 Opa Menor temperatura Do ano Não pode ser 21 Tá muito Muito calor Assim né 21 Ainda é frio Mas A menor temperatura Do ano É 7 Vamos informar Que o dia 13 Fez 7 graus E o que o dia 25 Fez 6 graus Menos o dia 13 Menos o dia 25 Então tira 2 Desses 30 Desses 30 dias Vai ficar 28 Novamente A contagem E A quantidade De dias De junho Que teve A temperatura Acima de 7 Graus Foi 28 Como o enunciado Não diz Que nós temos Que apresentar Quais foram Os dias Que a temperatura Foi Igual a menor Do ano Então Isso pode ser Feito em tempo Real Usando O Comando For Dentro do bloco For Se Tivéssemos Que Dar o resultado Embaixo Teríamos que Usar Um vetor Para armazenar A quantidade Desculpa Armazenar Todos Os Os Registros Dos graus Dos dias Do mês de junho Mas como ainda Não estamos No módulo De Vetor Então Eu estou evitando Mas Mais pra frente Nós vamos começar Um módulo De Vetor E Vocês entenderão De forma melhor Como resolver Esse exercício Sem precisar Ser em tempo Real Ok Então vou fechar Aqui O programa Está funcionando Se você tem Alguma melhoria Para ele Sem usar Vetor Para dar o resultado Final E sem Que precisamos Criar milhares De variáveis Também Comenta aí Abaixo No vídeo Aí no youtube Ok Estamos terminando Mais uma Video aula Aqui De linguagem C Espero que vocês Se inscrevam No canal Para receber Atualização Das novas Video aulas E Também Agradeço Sua visualização E o possível Like Que você vai dar Nesse vídeo Ok Um grande abraço A todos E até a próxima E até a próxima